Mas antes a gente ir pro tema principal, gente, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado por um aplicativo que na moral é muito lindo, cara, que design maravilhoso. Vocês já sabem, cara, Project Z. Eu já anunciei ele três vezes aqui no meu canal, se eu não me engano, mas ele tá sempre mesmo com uma novidade nova. É, novidade velha não dá, né? É que o aplicativo tá sempre mesmo atualizando, cara, e isso mostra que eles realmente se importam com vocês. Então eu fico bem feliz mesmo quando eles entram em contato comigo, porque eles realmente tão evoluindo o aplicativo, sabe? Por exemplo, agora tem uma atualização nova da enquete. Eu fiz essa enquete aqui, né, cara, porque eu sou gordo, obviamente, mas se vocês ainda não conhecem a Project Z, é como se fosse uma rede social. Tu pode entrar lá pra conversar com o pessoal, inclusive tem vários grupos e o meu também. Tu pode conhecer pessoas aleatórias, assim, que gostam das mesmas coisas que tu. E uma coisa muito legal que eu tenho que citar, cara, é que não tem nenhum anúncio, mano. Não é aquele tipo de aplicativo que fica até spamando um monte de anúncio na tela, sabe? Não, isso não acontece na Project Z. Tu também pode personalizar o teu perfil tão bonitinho, cara, olha o meu aqui, fala se não tá da hora. Também tem como botar um áudio lá na Bill, como, por exemplo, eu botei um de 14 segundos. E se tu quiser ouvir, cara, tu vai ter que baixar lá o Project Z e me seguir. A gente tá com quase 500 seguidores lá, então, na moral, vai lá e me segue. O link vai estar no comentário fixado aí, gente, e também no primeiro link da descrição. Eu vou estar esperando vocês por lá, tá, gente? Então, bora pro vídeo agora. Olha só, gente, já passei muita raiva mesmo escrevendo o roteiro desse vídeo, porque o acontecimento desse vídeo aqui, cara, não foi nada legal, foi muito surpreendente mesmo. E quando eu falo surpreendente, meu Deus, cara, não foi algo bom, tá ligado? Foi muito ruim, cara. O que que tá acontecendo no YouTube, cara? Parece que tá perdido mesmo. Os criadores de conteúdo que tinham que se ajudar estão fazendo isso, mano. Realmente ninguém esperava que isso iria acontecer, tá ligado? Ainda mais que a pessoa que causou isso aparentemente foi intencionalmente. Eu tô até rimando aqui, mano, tô fora de mim. Bom, Games Edu, gente, não é o BRKS Edu, tá? É o Games Edu. Vocês com certeza devem conhecer ele, até porque é um dos maiores canais do Brasil. E mesmo eu não compreendo esse nicho de gameplay, tá ligado? Eu realmente conheço o cara e acho muito engraçado ele, assim como todo mundo, basicamente. Mas eu sempre notei que ele é um pouquinho, assim, afastado das redes sociais. E isso que aconteceu, cara, foi tão desgastante mesmo. Que ele até se pronunciou, por exemplo, na aba Comunidade, cara, que fazia três anos que ele não postava nada lá. Ele nem usava a aba Comunidade. Bom, vamos lá, né, cara? Strike. Se tu é só um pouquinho familiarizado com o YouTube, cara, tu já ouviu essa palavra muitas vezes. Ou se tu é familiarizado com o Boliche também. Mas basicamente é uma punição que o YouTuber pode receber. E, na verdade, é a pior punição mesmo de todas. Porque, por exemplo, cara, tu tem um vídeo desmonetizado, beleza, é muito ruim, tá ligado? Direitos autorais também é muito ruim. Mas o Strike é tão horrível que, pra vocês terem noção, um aviso e três strikes do teu canal é literalmente deletado do mundo inteiro, adeus. E o Games Edu, né, cara? O Edu tava postando uns videozinhos dele lá, como sempre. Gameplay, tá ligado? Bem editado, cara, cheio de meme, bem padrão dele. Até que ele postou esse vídeo aqui de Far Cry 6. Não exatamente esse aqui, porque esse aqui já é o reupload. Porque o primeiro que ele postou tomou um strike. E, geralmente, a gente pode tomar esse tal strike, cara, se a gente quebrar a diretriz do YouTube. Ou se a gente reutilizar um conteúdo de outra pessoa. Essa segunda opção cai ainda mais sendo um canal muito grande, é muito raro de acontecer. Até porque também é muito raro alguém ir lá manualmente dar um strike. É muito raro mesmo, cara. Mas é, gente, foi realmente isso aí que aconteceu, cara. Um strike manual. Mas agora vocês devem estar se perguntando quem não conhece a história. Então, o Edu, ele usou um vídeo inteiro de outra pessoa e postou no canal dele? Ou, sei lá, cara, usou uns 10 minutos, pelo menos? Pois é, o vídeo dele, cara, é pra vocês terem noção, olha. Meu Deus, é ridículo. Tinha 12 minutos e 36 segundos. E, cara, de todo esse tempo aí, só 3 segundos ele usou de um outro criador de conteúdo. E nem foi um vídeo em si, cara. Foi só um áudio mesmo de 3 segundos. Que, na verdade, era de um meme, tá ligado? Um meme. Que tinha em até outros canais, tá ligado? Não foi só o Edu que usou. E ele tomou um strike por conta disso aí, assim, de graça. Inicialmente, é claro que ele ficou totalmente sem entender nada. Em 10 anos que ele tem no YouTube, ele nunca tinha passado por isso. Ele nunca tinha tomado um strike. Até porque ele nunca tinha feito nada de errado. E, na minha visão, até agora ele não fez nada de errado, não, cara. No mesmo momento que isso aconteceu, ele postou um vídeo falando sobre isso no canal dele. E esse vídeo não tá mais no ar. Tá, cara, mas tava no top 1 em alta e, mesmo assim, ele apagou. Realmente, o cara é de outro mundo, assim. E, no momento, esse vídeo aí foi reupado por outras pessoas. Obviamente, eu não vou botar partes do vídeo aqui. Por exemplo, ele falando, até porque se ele deletou é porque ele não tá mais confortável com aquele vídeo. Ele já avisou e já era. Justamente nesse vídeo, ele tá falando que ele levou um strike, né, cara. E dá pra ver, claramente, que ele não tá muito bem com isso. Uma coisa que me magoou ainda mais, cara, de verdade, é que ele acabou de chegar em 10 milhões de inscritos. E isso significa, cara, uma plaquinha nova. A gente ganha no 100k, cara, depois no 1 milhão, que eu quero muito. E depois só no passo 10, cara, lá no 10 milhões. E, agora, por conta do strike, ele não vai poder receber a plaquinha. Pelo menos por um tempo, sabe? Até esses strikes aí. Pois é, o cara fica zilhões de anos, o cara, trampando no YouTube. E na hora de receber essa plaquinha aí, que é um sonho realmente absurdo, acontece isso. Ele não pode receber. Isso aí me quebrou muito, sinceramente, porque eu sou muito apegado com plaquinhas, mas enfim. Mas que meme foi esse que ele botou, cara? De quem que é? Eu não vou botar o nome do canal aqui, nem a foto, nem nada parecido assim que vai estar censurado. Porque eu também quero me proteger, sabe? Em relação a isso, vocês já vão entender. Pra vocês terem noção, o nome do canal tem grosseiro no nome. Então, tipo, eu sei que a gente não pode generalizar pelo nome, mas que coisa, né, cara? No vídeo que foi apagado, cara, o próprio Edu fala que não acredita que foi o dono do canal do meme realmente que deu o strike nele. Porque realmente não teria sentido nenhum. Ele usou só por 3 segundos, gente. Isso aí não dá nem 1% do vídeo. E também o Edu deve ter pensado, tipo, ah, um criador de conteúdo dando strike no outro por um motivo tão fútil assim, nada a ver. O Edu teorizou que foi um bug do YouTube, sabe? Ou que alguém tinha se passado por esse grosseiro aí. Porque não faz sentido, como eu falei. Mas não, gente. Olha, não. Depois que o Edu postou o vídeo, cara, ele pegou um milhão de views muito rápido assim. As pessoas começaram a investigar o caso. E essa investigação provou uma coisa, olha só. Primeiro, o Edu, ele foi tão gente boa, cara, que ele não revelou o nome do cara que deu o strike. Até porque, óbvio também, né? Não é legal. Entretanto, quando a gente tem o link do vídeo que foi derrubado e que tomou o strike, aparece o nome inteiro do maluco lá. Vai estar censurado aí pra vocês o nome completo, gente. Mas o primeiro nome é Victor e o último é Macedo. Perfeito, né? A gente tem o nome da pessoa que deu o strike. Daí as pessoas começaram a entrar no maluco lá, agressivo, que eu falei, cara. Só pra dar uma olhada mesmo, né? Até porque imagina se foi ele mesmo que deu o strike por conta de 3 segundos. Injusto, no mínimo, né? Só por um meme, cara. Não foi nem vídeo, foi só o áudio. As pessoas começaram a investigar e descobriram o nome desse cara aí do canal agressivo. E adivinha, mano, no Spotify tá lá escrito. É uma informação pública, viu, YouTube? Não me dá strike. Victor Macedo. Isso me deixa muito triste, cara, e muito puto ao mesmo tempo. Mas vamos continuar, cara. Até porque pode ser uma coincidência, né? O nome Victor, assim, é bem comum e tal. Até que as pessoas encontraram esse comentário aqui no canal do Edu, mano. Como é bom tirar vídeo dos outros do ar. Realmente, é muito chato pegar os conteúdos dos outros sem autorização. Ganância pra cacete. Mano, eu tô realmente estressado fazendo esse vídeo aqui, cara. Porque parece que não é real, é uma pegadinha, sabe? Ganância pra cacete. Pelo amor de Deus, grosseiro. Tu acha mesmo que o Games Edu, cara, precisa dos teus 3 segundos de vídeo pra fazer o vídeo dele? O teu meme lá, cara, ou não, não importaria nada, nada mesmo pro vídeo do Edu? Ganância o quê, mano? Sério? Tu acha que o teu meme ali faz o vídeo bombar? Faz alguma diferença? É totalmente inútil, não serve pra nada. Só pra causar essa complicação. Sem o teu meme, agora o Edu reupou. E mesmo sendo um reupload, cara, que as pessoas já viram. O vídeo de Edu ficou no top 2 em alta do YouTube. Enquanto tu, mano, que fez ódio. O que tá acontecendo com o teu canal, com o teu último vídeo? Tem 10 mil deslikes, mano. Parabéns, cara. Certamente a tua carreira como YouTuber acabou. Não tem como as pessoas olharem pro teu canal e não lembrar da merda que tu fez. O Edu nunca tretou com ninguém, cara. Eu nunca vi ele fazendo nada com ninguém. E tu faz isso de graça, assim? Eu acho que tu é o pior tipo de criador de conteúdo que existe. Tu tá acima, tipo, das pessoas que fazem bagulho muito chamativo e desnecessário aqui no YouTube? Porque parece que tu é invejoso, entendeu? Ai, coisa boa tirar um vídeo do ar. Mano, sério mesmo? Pois é, agora, cara, até o teu endereço tá vazado na internet. Eu não concordo com isso mesmo. Mas olha a retaliação, cara. Olha o nível. Por causa da burrada que tu fez. É óbvio, cara, que eu não acho legal as pessoas ficarem divulgando o endereço, os dados, o CPF e tudo. Não divulguem, cara. Esse cara não merece a nossa atenção, simplesmente. Porque ele é um... Sei lá, cara. Entende, mano? Não vale a pena nem passar raiva. Eu ainda penso, né, cara? Por favor. Não é possível que isso realmente aconteceu. Eu acredito que esse tal de agressivo aí, cara, ele pode ter sido hackeado ou sei lá. Porque não tem como alguém fazer isso em sã consciência, simplesmente. Ninguém faria. Sério mesmo? Ganância, cara. Como eu disse, mesmo assim, o Edu postou na comunidade e ele botou vários comentários em vários vídeos que realmente diz que foi o agressivo. Que foi na maldade e também de forma injusta. Descartando a possibilidade, pelo menos eu acho, né, gente? O canal agressivo, ele foi hackeado ou alguma coisa aconteceu, sei lá, mano. Porque poderia isso ter acontecido mesmo, né? A gente poderia estar julgando aqui demais. Mas como o Edu, ele já deu a cartada final assim, eu acho que não. Infelizmente, isso não aconteceu. E eu falo infelizmente porque, tipo, isso aí significa então que ele é um cara muito mal, entendeu? Ele é uma pessoa que tá ali pela inveja e é simplesmente isso. Pelo menos é o que eu penso. Desculpa estar agressivo. Eu desejo ao Games Edu, na moral, cara, toda a paciência do mundo agora. Eu espero que o Edu não fique meio traumatizado disso, porque tem vários memes no canal dele e tudo mais. E eu espero mesmo que não aconteça. E eu acho que isso aí é uma falha do YouTube ao mesmo tempo. E eu tenho quase certeza que esse strike aí vai sair, porque ele é completamente injusto. O YouTube vai entender. Não é possível, mano. O cara tem 10 milhões de inscritos, tá ligado? Enfim, Edu. Se tu tá vendo esse vídeo, cara, fica bem, tá? Tá todo mundo do teu lado, todo mundo te apoiando mesmo. E vai ficar tudo bem, já ficou, cara. Eu espero não tomar um strike também por conta desse vídeo. Então, na moral, se inscreve aí, por favor. Eu quero muito também chegar a um milhão de inscritos pra mim ganhar uma plaquinha, cara. Coisa boa. Dá a tua opinião aí, na moral, porque, tipo, eu não consigo mais pensar sobre isso, tá ligado? Passa no Project Z e, cara, você cuida quando for atravessar a rua. E é isso. Até a próxima aí. Tchau.